Oi Gláucia, boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal Local. A família está desesperada, sem nenhuma informação dessa criança que tem 8 anos de idade. O pior é que ela tem uma condição genética e por isso precisa tomar o medicamento todos os dias. Na hora que ela foi levada, ela estava sem esse remédio. A gente lembra que esse caso aconteceu ontem, quando essa criança de 8 anos estava acompanhada da irmã de 30 anos, que é adotiva, e elas iam para a escola, essa criança ia estudar. No momento em que elas estavam já pertinho do colégio, foram abordadas por 4 pessoas que desceram de um carro. O que a irmã contou para a gente é que entre essas pessoas estavam a mãe biológica dessa criança e o companheiro dessa mulher. Eles pegaram essa criança à força e colocaram essa menina dentro do carro. A criança, segundo a informação da irmã, pedia bastante para não ser levada, pedia socorro, mas não adiantou. A gente conversou com o delegado que está à frente das investigações. Vamos ouvir o que ele disse. Ela disse para nós também que reconheceu ali no local a mãe biológica da criança e o companheiro dela. Segundo ela, a mãe biológica teria dito, assim que a criança nasceu, que não teria condições de cuidar dela e entregou a adoção. E a família adotiva tem criado ela desde então. Ela nos contou que o processo de adoção já está em tramitação. A mãe dela conseguiu a guarda provisória da criança. Ela nasceu com uma condição de saúde que exige cuidados diários até hoje. Seria uma anomalia genética que precisa de um tratamento contínuo. Então, a gente está tentando localizar a criança, inclusive, para poder garantir a saúde dela e localizar as pessoas que estão envolvidas nesse suposto crime para poder ouvir a versão deles e dar os encaminhamentos necessários.